As Vezes Se eu me distraio Se eu não me vigio um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solto Me vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão de perto Me balanço devagar Como quando você me embala O ritmo rola fácil Parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu te transformei 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 o mistério O que é isso?